Gente, nesse Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós estamos aqui no pavilhão do Brasil em Dubai, na ESCO Dubai. Na verdade, o pavilhão virou o Marajó. Nós trouxemos o arquipélago do Marajó para mostrar para o mundo como nós estamos fazendo o enfrentamento das violações dos direitos humanos lá no arquipélago do Marajó. Veja só, nós reproduzimos uma vila. Nós reproduzimos aqui a cidade de Afuá, que virou a Vila Marajó. As pessoas entram, têm acesso ao espelho d'água e aqui a gente tem apresentações também culturais do Marajó, mas o objetivo é também atrair empreendimentos e investimentos para o arquipélago. O Marajó é a terra das oportunidades e é isso que estamos dizendo para os grandes investidores. Como o Marajó, Marajó é litoral, Marajó é floresta, Marajó é vida, Marajó é Amazônia. E estamos aproveitando para mostrar ao mundo como nós estamos preservando a Amazônia e cuidando do homem, cuidando da população e respeitando os direitos humanos. Acompanhe aí o que nós estamos fazendo aqui em Dubai. Marajó, um abraço, povo! Está encantado com o Marajó aqui em Dubai.